A galerinha do canal Concertos de Gambiar, galera, como é que vocês estão, meus amigos? Tudo na paz? Galerinha, chegou a hora de dar tchau. Dona Maria, dá um tchau aí, nós vamos se despedir da casa aqui, do apê, do meu amigo Drauzio. Seu Madruga, chega aí e dá um tchau aí. O rosto tá aí também, ó, tá tudo deatrístico, né, vamos embora. Galera, vamos fazer um tourzinho aqui dentro do apartamento aqui e lá embaixo pra vocês. Vou mostrar pra vocês o apê aqui, ó. Galera, então aqui, ó, olha que lugar maravilhoso, galera, que esse amigo nosso aí cedeu. Só agradecer o amigo Drauzio aí, porque nota mil, viu? Galera, muito caro o aluguel de um apê desse aqui e ele fez uma cortesia pra nós aí. Então, galera, aqui nós estamos aqui na sala. Sala show de bola, galera. Confortável demais, ó. TV com Globoplay, Netflix, não sei o quê, ó. Poltrona, tem essa bancada aí pra fazer um lanche. Toma aqui fora, mas ela tá fazendo a limpeza já, galera. Tá precisando de bola. Ó, galerinha, olha que show de bola essa sacada. Aqui, na verdade, é uma sacada, ó. É a sacada do prédio aqui. Olha o tamanho dessa sacada aqui, ó. Ela tem 4x8 de comprimento. Mesa super top aqui, galera, pra 10 pessoas aqui. E o mais interessante, galera, eu não sei se vocês já viram aí. É difícil ver, né, aqui, ó. Churrasqueira. Onde nós utilizamos, ó. Tem uma pia aqui fora também. Vamos pra cozinha, galera, aqui. Mostrar a cozinha pra vocês aqui, ó. Show de bola. Pensa num parceiro top, galera. Aqui é a dispensa, aqui, ó. Tem a cozinhazinha com freezer. Tem a máquina de lavar, tem aqui, ó. E vem pra cá, galera. Tem mais coisa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Muita gente vai falar, ah, o Flávio não tá ostentando, não, galera. Não tô ostentando, não. Esse aqui foi um amigo meu que é dono aqui do AP e ele deu pra nós passar aí o final de semana. Então eu tô mostrando pra vocês aí o meu dia a dia. Ó, galera, que top. Tem esse quarto aqui, ó. Banheiro aqui. Outro quarto aqui, ó. Que a Lulu e a Camelinha ficaram, ó. E aqui, galera, o quarto aqui que acomodou o Flávio e a Dona Maria. Tem mais um banheiro aqui, ó. Show de bola. Aí nós vamos descer lá embaixo agora, galera, pra nós mostrar lá a piscina, mostrar a entrada pra aí o show de bola. Vamos lá. Galera, descendo os elevadores ali, ó. Como é que eu vou mostrar pra vocês aqui a piscina aqui, o show de bola. Pensa em voltar mais no nível, viu, galera? Eu nunca, nunca passei assim, um feriado assim, uns dias assim, descansando num lugar tão bacana, galera. Então é por isso que eu tô mostrando. Olha, galera, olha que luxo. São tudo, ó. Ficina infantil, adulto, ó. Olha aí, ó, só um ouro. Uma surpresa aí, pra ver a altura do bicho aí. Galera, eu fiquei com medo de fazer da altura, eu tô com medo de altura, vocês sabem, né? Caralho, mostra pra vocês aqui, o negócio lá. Olha aí, só quantas quantas bonitas. Acho que aqui é um salão de festa, tá fechado. E aqui também tem, galera, ó. Se não quer fazer um churrasco no apartamento, faz aqui, ó. Olha que bacana isso aqui. Eu nunca tinha visto isso aqui, galera, ó. Máquina de gelo. Ela baixa um pouquinho, ela já faz mais gelo. Show de bola. Bebedouro aqui, ó. Churrasqueira. Forno. Show de bola. Vamos ler como eu mostrar pra vocês ali a entrada ali. Negócio que leve mais, ó, galera. Galera, eu tô mostrando. Muita gente tá falando, ó, Flávio, tá mostrando por quê. Eu tô mostrando, galera, porque é o seguinte, isso faz parte da minha vida. Eu nunca vim pra um lugar desse. Sabe? Não é porque assim, ah, Flávio nunca teve condição de alugar. Não, não é isso, galera. Eu nunca vim assim porque, na verdade, eu não gosto muito, assim, de praia, esses negócios. Então, as meninas que gostam. E aí, esse amigo nosso aí ficou insistindo muito, a gente vive, hein? Não, vai, Flávio, não vai lá descansar com as meninas. Então, por isso que eu vi, galera, e tô mostrando pra vocês aí, porque meu dia a dia, né? É uma coisa que eu nunca vivenciei antes nas minhas vidas, então eu tô vivendo agora. Então, muito, muito top isso aí, um show de bola. A entrada aqui, ó, o prédio show de bola. Só vou mostrar aqui pra vocês uma coisa, que vocês vão, já não show, olha esse aqui, ó. Salão, que eu não sei se é pra espera, né, chegar alguém. Gostei muito daquele imóvel, olha esse imóvel top. Não dá pra identificar, galera, se é madeira, o que que é, se é fórmica. Muito bonito. Então, o imóvel é muito top. Tá vindo de óleo. Isso aqui, galera, olha que coisa mais linda, esse trabalho que foi feito aqui, ó. Isso é uma ideia aí pro canal aí, pros inscritos, né? Isso aqui é peroba rosa, ó, galera. Peroba rosa. E foi feito esse trabalho aqui, ó, com a tupia. Uma fresinha igual aquelas que a gente usa no dia a dia, né? E isso aqui é peroba rosa. Peroba rosa. Ela tá crua, crua, não tem acabamento nenhum em cima. Então, peroba rosa é isso, né, galera? Não pode, é uma madeira que você não pode querer invernizar, que vai ficar feio. E você vê que é de munição, né? Tem as marcas aqui. Então, muito top esse painel aí do peroba rosa. Beleza, galerinha? Então é isso aí, galera. Vamos me preparar agora que vamos subir a serra, vamos pra casa. Porque são 250 quilômetros até em casa, né? Então vamos acelerar e só alegria. Beleza, meus amigos? Então esse foi o final de semana do Flaviano. Tem um vlog que eu vou mostrar depois ainda. E muito feliz, satisfeito. E só alegria. E aquele abração pra todos aí. Foi! E aí E aí E aí Obrigado.